No vídeo de hoje eu vou procurar a minha figurinha no álbum do Reinaldinho. Rapaziada, cheguei aqui na livraria pra procurar o álbum do Reinaldinho, mano, e olha só. Eu consegui encontrar, olha só, vários álbuns aqui. Obviamente eu só preciso de um, mas eu preciso de muito pacotinho de figurinha. Olha só, rapaziada, vou comprar aqui vários pacotinhos e aqui um álbum que também vem com pacotinhos. Beleza, rapaziada, olha só, o álbum do Reinaldinho já está aqui. E aqui nós temos vários e vários pacotinhos pra abrir. Lembrando que a minha meta é tentar achar a minha figurinha. Porque pra quem não sabe, tem várias figurinhas aqui que são minhas, entendeu? São, na verdade, comigo, né? Olha só, Brenin, olha eu aqui. Agora eu tenho que achar minhas figurinhas. Vamos aqui pegar então algumas e vamos começar a abrir, né? Ó, já abriu o primeiro pacotinho e aqui pelo visto, ó, tem o Reinaldo, Reinaldo, Pé do Reinaldo, Reinaldo e Reinaldo. É, era de se esperar sendo que o álbum é do Reinaldinho, né? Mas vamos continuar procurando. Rapaziada, vocês não vão acreditar, mano. Olha o que eu encontrei, mano. Pra mim, isso aqui é uma figurinha lendária, tá? Lendária. E é de prata, ó. Olha só, se a gente pegar uma figurinha normal, a borda é branca. Essa aqui tem a borda prateada, mano. Ou seja, é uma figurinha lendária pra mim, mano. É uma figurinha lendária. Mano, sério, minhas figurinhas já estão acabando. Já estão acabando. Pelo menos eu já achei uma minha, entendeu? Mas eu quero ver qual outra figurinha que eu vou achar, mano. Chegou a última, múltiplo pacotinho. Será que vai ter uma figurinha sua? Ah, mano, tomara, tomara. Sério. Comentei, rapaziada, vocês acham que vai ter uma figurinha minha aqui ou não? Vamos lá. Preparada, minha? Tô. Abri. Abri. Agora já foi. Agora já foi. Opa, opa. Olha o que eu encontrei. Uma figurinha prateada do boneco do Enaldinho. Já, já, já é uma figurinha... Já começou bem. Já comecei bem. Aqui tem o Enaldinho dançando e cantando. Oh, ele tá usando o fone do Enaldinho, tá? É, legal. Aqui tem o Enaldinho comendo um hambúrguer gigante. É um cheeseburger gigante. Outra metade do Enaldinho. E prateada também. Isso aqui é valioso. Isso aqui é valioso. Ah, meu Deus. Você não vai acreditar, Aninha. O quê? Você não vai acreditar no que que tá aqui. O quê? O Pato. Na verdade, ele chamava Porco. Porco? O Porco que tinha na Elo. Eu tenho saudade dele, cara. A gente já fez tanta brincadeira com ele. Ele já saiu correndo. Ele já veio na nossa direção. Ele saiu correndo atrás da gente. Ele nadava pela piscina, você acredita? Que bonitinho. Sério, era um Pato, mas o nome dele era Porco, tá? Não julgue. Rapaziada, olha só. A minha parte tá faltando só essa figurinha aqui, ó. Vocês podem ver que aqui tem eu, né? Mas eu tô meio apagadinha aqui. E quando a gente coloca a minha figurinha de prata, olha só o que acontece. Sim, ela completa a imagem que tá embaixo. Olha que da hora, mano. A continuação do meu corpo tá aqui. Olha que da hora. E é de prata, tá? Essa aqui é uma imagem que tem eu, o Luiz, o Reinaldinho, o Biel e a Larissa. E ela fica aqui, ó. Nessa página também. Essa aqui é eu, o Biel, o Reinaldinho e o Luiz de novo. E ela vem aqui em cima, ó. Entendeu? Aí temos também o Biel aqui e essa outra imagem com a gente também, da mesma forma. Inclusive, eu não faço ideia do que eu tava falando aqui, que o Biel não tava entendendo. O Reinaldinho não tava entendendo e o Luiz não tava entendendo. Mas eu tava falando alguma ideia mirabolante. Mas enfim, essa aqui fica bem aqui, ó. Falta essa, mano. Falta essa figurinha. Sério, o que eu mais queria agora era achar alguém que tenha essa figurinha e possa trocar com alguma outra comigo, tá ligado? Porque aí, pelo menos, eu teria completado a minha página do álbum de figurinhas do Reinaldinho. Mas, mano. Pelo menos eu achei essa minha figurinha de prata do álbum do Reinaldinho. Enfim, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e tchau. Eu estava de boa curtindo o meu dia, quando, de repente, a campainha toca insistentemente. Mano, quem que tá tocando campainha aqui em casa a essa hora, mano? Já vai, espera, já vai. Bruno, eu preciso muito da sua ajuda. Como assim? Entra, entra. Como assim você precisa muito da minha ajuda? Eu tô quase completando o meu álbum do Reinaldinho e faltam só duas figurinhas. Como assim? Eu nem sabia que você tava completando o álbum do Reinaldinho. Tá, que figurinhas que você tem? Deixa eu ver. Eu preciso dessa última página. Essa 201 e 202? Sim. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha caixa de figurinhas repetidas e vou ver se eu tenho essas figurinhas pra te ajudar. Calma. Ah, meu Deus, tá uma bagunça isso aqui, mano. Tá uma bagunça. Achei, essas são as minhas figurinhas repetidas. Beleza, Aninha, ó. Peguei as figurinhas que eu tenho que são repetidas. Vamos procurar agora. Você precisa dar 201 e 202. É, deixa eu ver. Eu não tenho essas figurinhas pra te ajudar, Aninha. Sinto muito. Ah, não, Breno. Você tem que me ajudar se faltam duas figurinhas do meu álbum. Olha só. Tá, vamos fazer o seguinte. Gente, o que que eu vou ganhar completando o seu álbum assim pra você? Que eu posso te ajudar a achar essas figurinhas. Eu te dou mil reais pra você conseguir. Mil reais? Pra eu achar essas duas figurinhas pra você? Sim, Breno. Eu te dou mil reais. Tá, tá. Fica aqui. Eu vou lá, vou comprar um monte de pacotinho de figurinhas e vou tentar achar essas duas pra você, tá? Espera um pouco. Já cheguei aqui no lugar que eu preciso pra comprar as figurinhas do Enaldo. Olha o tanto que tem aqui, mano. Vou comprar várias porque eu preciso de várias figurinhas pra tentar achar as que a Aninha precisa pra completar o álbum dela, entendeu? Eu acho que eu vou comprar muitas e muitas e muitos pacotinhos desses aqui. Beleza. Aninha, olha o tanto de pacotinho de figurinha que eu comprei. É. Se eu não conseguir achar essas figurinhas agora, eu não sei quem mais consegue, entendeu? Tá bem difícil de encontrar essas figurinhas, Aninha. Eu não vou mentir pra você não, tá? Não, peraí. Esse é o último pacotinho? O último pacotinho. Acabei de abrir. Inclusive, olha isso. Encontrei a de número 197, que é dessa página, mas olha só. É repetida. Ah não, justo quando encontra não é a que eu preciso. Pois é. E olha isso. Não foi a única não, olha só. Eu achei várias vezes figurinhas, mas todas elas você já tem, olha só. Será que eu nunca consegui completar meu álbum? Olha, Aninha, isso eu não sei, tá? Mas se você vai me pagar mil reais, eu vou dar um jeito de arrumar essas figurinhas pra você. Peraí. Rapaziada, é o seguinte. Vim aqui na casa de um amigo meu, mano. Porque eu perguntei a ele se ele tinha essas figurinhas e ele falou que tem. Ou seja, vim aqui buscar essas figurinhas finalmente. É, cheguei. Biel? Biel? Você tá por aí? O meu reinado. Uuuuh, você tá aqui. Tudo bem, mano? Beleza, eu fiquei sabendo, né? Você tá precisando aí. É, exatamente. Essas duas figurinhas aqui. É, essas mesmas. 201 e 202, né? Isso, isso. É, não vai ser fácil como você imagina, tá? Como assim, Biel? Você falou que tinha e que ia me dar. Cara, te dá, acho que não. Mas você pode tentar conquistar. Ah, meu Deus. Lá vem. Como que você quer que eu tenha que conquistar essas figurinhas, Biel? Bom, é, você trouxe algumas figurinhas aí? Trouxe. Eu trouxe algumas que eu tenho aqui que são repetidas. Bom, Brenin, gostei. Então, deixa eu dar uma olhadinha. É... O que é isso? 38 eu preciso e... 40? 38, 40. Eu vou precisar dessas duas. Você precisa dessas? Aham. Ah, então a gente pode trocar. Olha que bom. Ah, Brenin, você sabe que eu não gosto só de trocar, né? É o que eu tô pensando? Exato. Minhas duas figurinhas por suas duas, mas na verdade eu quero todas elas. Tá, e como que você quer fazer isso? Como que você quer disputar essas figurinhas? Eu quero ver sua nova técnica secreta do bafão se tá funcionando. Se eu ganhar no bafão, então, eu vou conseguir as duas que eu preciso. E aí eu vou completar o álbum da Aninha e vou conseguir os mil reais. Vamos fazer esse bafo. Pode colocar, então, as figurinhas e vamos começar. Tá, então a regra vai ser a seguinte. A gente vai ter três rounds e quem virar mais figurinha nesses três rounds vence e leva tudo. Fechado. Eu tô dentro. Tá, eu sou par. Eu sou ímpar. Três e... Vai. Eu começo. Três, dois, um e... Errou. Nenhuma? Errou a primeira rodada, agora é eu. Vamos lá. Minha vez nessa primeira rodada, hein? Três, dois, um... Eu virei tudo. Eu virei tudo. Caraca, você virou tudo mesmo. Já tá um a zero pra você. Isso, boa. Agora vamos pro segundo round. Tá, segundo round. Vamos lá. Pode ir? Vai. Três, dois, um e... Uh. Beleza. Eu virei quinze figurinhas. Quero ver você fazer melhor. Tá, vamos lá. Eu tenho que ganhar a segunda rodada. Se eu ganhar a segunda rodada, eu já ganho automaticamente. Vamos lá, vamos lá. Três, dois, um... Uh. Eu virei dez figurinhas. Ou seja, tá um a um. Essa é a última rodada. Quem ganhar essa agora, leva tudo. E eu acho que isso vai ser fácil demais. Você não vai conseguir suas figurinhas. É, Breni. Seu Reinaldo vai acabar agora. Três, dois, um... Caramba. Você virou muita figurinha agora. É. Agora eu quero ver. Foram dezoito figurinhas. Tá. Ou seja, se agora você virou dezoito figurinhas, eu tenho que virar mais de dezoito. Ou então, você leva todas as minhas figurinhas. E eu ainda não levo aquelas duas que eu precisava. Exatamente. E é por isso que eu tenho certeza que você vai perder. Tá, Biel, isso é o que a gente vai vir, tá? Ó, vamos lá. Foco. Três, dois, um... Eu virei isso aqui. Deixa eu ver quantas que foram. É, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove. Eu ganhei. Eu ganhei. Não, eu não acredito. Você conseguiu por uma a mais. Não acredito que eu perdi. Sim, Biel. Inclusive, me dá esse resto aqui, que agora eu tenho um álbum pra completar, viu? Obrigado pelas figurinhas. Tchau. Beleza. É... Aninha. Aninha, você tava dormindo? O tanto que você demorou? Deixa eu te falar. Você não tem noção do que que eu consegui. As figurinhas que faltavam. Mentira. 201 e 202. Caraca, a gente tem que colar agora. Vamos colar, vai. Olha só. 201 e 202. Seu álbum agora está totalmente completo. Agora, pode ir preparando aí pra fazer meu Pix, tá? A minha chave Pix é aquela que eu tinha te enviado no WhatsApp, tá? É isso. Rapaziada, o vídeo foi esse. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Ganhei mil reais. Completei o álbum. Não é o meu ainda. Mas, pelo menos, eu completei o álbum da Aninha. Tá feliz? Muito. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Rapaziada, é o seguinte. Eu cheguei aqui em casa e eu cheguei bem de fininho pra Natália não perceber que eu vim aqui pra casa, tá ligado? E aí eu resolvi simplesmente trollar ela. Pra quem não sabe, aqui pela Alexa, eu consigo simplesmente tocar nesse botão. E aí a minha voz começa a sair na Alexa, tá ligado? Então eu vou trollar a Natália. Eu vou começar a fazer umas vozes assustadoras pra ver se ela vai achar estranho. Porque ela acha que tá sozinha em casa. Se ela começar a escutar vozes, ela com certeza vai ficar muito assustada. Natália. Falei. Falei. Galera, é o seguinte. Eu tô aqui em casa, sozinha, que o Brennan foi pro shopping. E tem simplesmente... Eu não sei se eu tô ficando doida. Mas eu tenho certeza que tem alguém me chamando, mano. Pessoal, vamos ver se ela escutou. Será que ela escutou, mano? Opa, eu tô vendo um movimento lá. Eu tô vendo um movimento. Vocês tão vendo? Mano, ela deve tá muito assustada. Sério, ela deve tá muito assustada. Tá muito estranho. E foi aqui na sala. Acabei de ouvir um grito dela, mano. Vocês ouviram? Vocês ouviram, né? Ai, meu Deus do céu. Tem alguém aí? Ai, galera. Eu tô com muito medo de ir lá. Mano, foi do nada. Eu tava deitada. Ela ainda não foi engraçada. Ei! Opa, pelo que eu tô vendo aqui na câmera, ela tá saindo. Ih, ela tá gravando um vídeo. Olha aí. Mano, não tem ninguém. Ei! Ai, meu Deus do céu. Calma, eu sei se tem alguém aqui. Nada! Mano, o que é isso? Ela tá louca. Muita história. Eu vou ficar aqui no quarto. Eu vou falar de novo. Sério. Eu vou ficar aqui no quarto, trancada. Calma, eu vi que você entrou. A porta tá trancada. Eu vou, sei lá, eu vou ligar pra alguém. Eu vou ligar pra alguém. Eu vou pedir ajuda. Eu acho que ela tá assustada. Eu acho que ela tá muito assustada. Ela entrou no quarto, trancou a porta. Gente, olha só. Ela tinha se trancado no quarto, mano. Ela tá abrindo a porta. Ela tá abrindo a porta. Ela parou de gravar. Tá saindo de boa com a pele só. Eu tô aqui. Eita, ela correu, mano. Ela correu pro quarto de novo. Mano, sério. Tá muito boa essa trollagem, velho. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou ter que ir lá e falar com ela que é trollagem, tadinha. Ela tá muito assustada. Eu vou aproveitar e vou trollar ela aqui agora, ó. 3, 2, 1 e... Eu quebrei. Eu quebrei a porta por dentro. Abre aqui. Amor? Amor, sou eu, amor. O que você tá fazendo aqui? Tá me assustando? Quê? Meu bem. Amor, acabei de chegar. Abre aqui. Não, tinha alguém aqui. Não tinha ninguém aqui, meu bem. Abre aqui, ó. Acabei de chegar. Oi. Tava me assustando, meu bem. Mano, sério. Você precisa de ver a sua reação. Sério, você não tem noção. Eu tava usando a Alexa pra te trollar. Por isso que o som tava estranho. Sim, tava saindo da Alexa. Não, sério. Como que você não percebeu isso? Eu tava tão assustada. Quando a gente tá muito assustada, a gente não percebe as coisas. Mano. Sério, sério. Eu não tô nem acreditando nisso. Eu já cheguei tem muito tempo, meu amor. Pode ficar tranquilo. Eu tava fazendo o som ali. E aí, ficou bem aí? Não, né? Ô, meu amor. Vem cá. Tá tudo bem, tá? Inclusive, eu tive uma ideia. O que você acha de eu tentar utilizar a Alexa nova pra ela me falar se tem figurinha lendária no pacotinho do Algo Rinaldinho ou não? Acho legal. Boa ideia, não é? A gente descobre. Olha só, rapaziada. Comprei alguns pacotinhos aqui aleatórios pra gente testar. E agora vamos ver se a Alexa vai descobrir qual que tem figurinha lendária ou qual que não tem. Alexa, esse pacotinho tá na minha mão. Ele tem figurinha lendária ou não? Esse pacotinho não tem figurinha lendária. É. Ela disse que não. Então vamos abrir pra ver. Beleza. Vamos ver se tem figurinha lendária nesse pacotinho. E... É. Realmente a Alexa acertou. Não tem figurinha lendária nesse pacotinho. Alexa, esse pacotinho aqui tem figurinha lendária ou não? Esse pacotinho não tem figurinha lendária. É. Como ela disse que não tem, eu vou acreditar, né? Olha só. Realmente esse aqui também não tem nenhuma figurinha lendária. Mas tem o Enaldo brincando com uma vaca. Alexa, esse pacotinho tem figurinha lendária ou não? Esse pacotinho não tem figurinha lendária. É. Mano, será que nunca vai vir um pacotinho com figurinha lendária? Olha aqui. Nada de figurinha lendária aqui também. Eu acho que esse pacotinho tem uma figurinha lendária. O quê? Esse pacotinho tem? Mano, não tô acreditando. Não tô acreditando. Não, não. Mentira. Mentira que eu achei a primeira figurinha lendária de todas, mano. Calma, deixa eu ver. Cadê? Cadê? Ué, mano, eu não tô acreditando, velho. Alexa, você mentiu pra mim, cara. Olha as figurinhas que tem aqui. Essa aqui que é de bapho. Essa aqui que é o Enaldinho jogando. Inclusive, eu não sei porque ele tá jogando no estúdio, né? Ele nem tem computador lá. Essa aqui que é o Zap com uma carta dourada. Essa aqui que somos nós na cozinha do Enaldinho. A gente devia estar fazendo alguma coisa gostosa. E essa aqui que é o Enaldo olhando pro teto e gostando da lâmpada. É, Alex, eu acho que você errou, tá? Errou e ainda me iludiu. Que eu achei que ia ter uma figurinha lendária, mas não tinha, pelo visto. Ah, mano. Sério, eu desisto. Eu acho que a Alexa não consegue descobrir, rapaziada. Não sei como que ela conseguiu descobrir na época da Mangas. Mas sobre figurinha, talvez ela não consiga. Ou, às vezes, ela tá falando que esse pacotinho tem figurinha lendária. Só que ela pode estar querendo dizer sobre algum outro pacotinho que eu tenho guardado ali. Boa ideia. Boa ideia. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir outros pacotinhos. E se eu achar uma figurinha lendária, no próximo vídeo eu trago aqui pra vocês. Fechou? Deixa muito like se vocês quiserem que eu traga um vídeo mostrando a figurinha lendária se tiver. Porque se realmente tiver uma figurinha lendária ali, a Alexa tava certa de novo. É isso, mano. Eu espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo e tchau. Esse vídeo só acaba quando eu perder no bafo. Lívia, você vai ser a primeira pessoa que vai bater bafo comigo. Você topa? Topa. É o seguinte. A gente vai ter três rodadas. E quem fizer três pontos primeiro, vence. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Vamos tirar para o ímpar pra ver quem vai começar. Eu sou par. Eu sou ímpar. Um, dois, três e já. Ô, jogou dois e eu dois? Ou seja, quatro. Quatro é? Par. Exatamente. Então, eu começo no bafo. Eu vou começar, ó. Três, dois, um. Uh! Onze, doze, treze. Tá. Eu virei treze figurinhas, Lívia. Agora eu quero ver quantas que você vai virar. Agora é a minha vez. Três, dois, um e... Uh! Virou uma. Vamos lá. Segunda rodada. Tá um a zero pra mim. Três, dois, um. Ah! Eu bati errado. Ah, meu Deus. Eu bati errado. Tomara que a Lívia não vire nenhuma. Agora é a minha vez. Três, dois, um. Ah, você virou uma. Ah, não, véi. Não, não agora. Ah, mano. Tá, tá. Bora pra próxima rodada. Tá, vamos lá. Deixa eu concentrar. Três, dois, um. Boa! Eu ganhei todas as figurinhas. Agora é a minha vez. Pelo menos, Tomate, eu vire uma. Isso, vai. Três, dois, um e... Um. Virou uma. É, pelo visto, tá dois a um pra mim. Se eu fizer mais um ponto, eu ganho todas as figurinhas. Tá, vamos lá. Se eu fizer agora, eu venho. Vamos lá. Três, dois, um. Uh! Três figurinhas viradas. Tomara que a Lívia não vire nenhuma. Eu vou virar assim. Três, dois, um. Ah, virou uma. É, Lívia, mas eu sinto lhe informar. Mas como eu virei três e você virou uma, tá três a um pra mim. Eu ganhei. Eu ganhei todas as figurinhas. Beleza, Marcelinho. Já sabe das regras, né? Melhor de três, né? Tô pronto. Eu vou jogar com essas figurinhas aqui. E eu vou jogar com essas aqui. Eu sou ímpar. E eu sou par. Um, dois, três e vai. Eu ganhei. Bom, já que eu não quero perder, eu vou com tudo. Três, dois, um e... Ah, mano, não é possível. Eu acho que esse chão aqui é muito ruim pra eu bater bafão. Sem desculpa, Marcelinho. Agora é minha vez na primeira rodada. Vamos lá, minha vez. Três, dois, um. Uh! Um, oito, nove, dez, onze figurinhas. Ou seja, eu ganhei porque você fez nenhuma. Três, dois, um e... Ah, não! Ela deram um loop no ar e não virou nenhuma de novo. É, Marcelão. Se eu ganhar agora, acabou pra você. Vamos lá, dessa vez eu vou ganhar, hein? Três, dois, um. Uh! Mano, olha isso. Todas viraram menos uma que tava no meio. Qual que é a lógica disso? Depois de vencer do Marcelinho no bafo, chegou a vez do mais difícil de todas. O Enaldinho. Enaldo, Enaldo. Só falta você. Só falta eu pra quê, mano? Pra bater um bafo comigo usando as minhas figurinhas repetidas. Ah, Breno, me poupe, mano. Você vai querer bater bafo comigo? É óbvio que eu vou te chapelar. Ha, ha, ha. Isso é o que a gente vai ver agora. Com três rodadas. Topa? Lógico. Beleza. Vamos tirar então para o ímpar pra ver quem vai começar. Ímpar. Pá. Um, dois, três e... Eu ganhei. Eu começo. É, eu posso ter perdido. Mas você não sabe lidar sob pressão, Breno. Você vai errar. Beleza, Enaldinho. Coloquei as figurinhas aqui. E agora eu vou começar. Três. Dois. Um. Eu bati errado. Eu bati errado. Minha vez. Olha só. O seu problema, Breno, é que se desafia uma pessoa errada. Porque eu sou o rei do bafo. Que? Como que você fez isso? Faltou uma. Mas, levando em consideração que você não virou nenhuma, eu ganhei. Ganhou. Ganhou, mas foi só a primeira rodada. Eu ainda tenho mais duas chances. Tá, segunda rodada. Vamos lá. Três, dois, um. Boa. Boa. Cinco, seis, sete. Eu virei sete figurinhas. Quero ver se eu virar mais agora. Tá. Eu perdi a vir o sete, né? Então eu tenho que virar mais do que sete. Ai, não posso errar. Preparar a técnica secreta e... Como assim, mano? Ai, essa viseira tinha que ser uma coroa, porque eu sou o rei. Então, pera. Tá dois a zero pra você. Se você ganhar agora, você leva todas as minhas figurinhas. Isso, Breno. É o que todo mundo já sabia. Era óbvio que eu ia te rapelar. Vai. Sua última chance. Tá. Tá. Vamos lá. Eu começo de novo. Tá, vamos lá. Deixa eu concentrar. Técnica secreta. Três, dois, um. Beleza. Boa. Boa. Deixa eu ver quantas eu virei. Cinco, seis, sete. De novo eu virei sete. Tomara que você vire menos agora. A última vez que você virou sete, eu virei tudo. Ai, vamos acabar logo com isso. Três, dois, um e... Eu bati um espaço oco. Não. Não tem desculpa. Não virou nenhuma. Ou seja, eu fiz um ponto. Agora tá dois a um. Eu vou te buscar nesse placar. Tá dois a um ainda. Foi sorte de principiante. Se eu ganhar agora, termina tudo do mesmo jeito. Vai. Bate. Tá. Vamos lá. Preciso fazer ponto agora. Três, dois, um. Boa. Boa. Virei tudo. Vai agora. É tudo, né? É tudo, né? Mas eu também vou virar tudo. Ó. Ó. Tudo. Faltou uma figurinha. Pois é, Naldinho. Agora tá dois a dois pra mim. Pra você não. Tá empatado, tá? É, quem ganhar agora vence. Só que, mano, eu sou frio. Eu não erro na final. Isso é o que nós vamos ver. Três, dois, um. Pera, eu errei. Eu bati errado. Não, eu bati errado. Azar é seu. Não. Azar é seu. Pelo visto, o Breno não virou nada. É a minha chance. Eu vou bater com a técnica da segurança. A técnica que eu sempre garanto que vou virar pelo menos uma. A técnica, eu falo. Não. Não. Era o que eu precisava. Só o minha, Breno. Rapelado. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Galera, é o seguinte. Hoje a gente vai trocar o Laudinho. Então eu tô falando um pouco básico, porque senão ele vai ouvir. Exatamente isso que a Lívia falou, gente. Hoje a Lívia veio aqui pra casa. E aí a gente tava aqui pensando. Por que não trollar o Breno, né? Olha só. Eu acho que vocês já sabem o que é isso aqui, né? Isso aqui é o que, Lívia? Um álbum do Enaldinho. Ah. E eu tenho aqui dois álbuns do Enaldinho, galera. Esse aqui é o álbum que o Breno acabou de completar. Olha só. Tudo completinho. E aí eu pensei. Por que não trollar o Breno com uma coisa que ele tá gostando agora? E a Lívia deu uma ideia muito boa, né, Lívia? O que a gente vai fazer com o álbum do Enaldinho? A gente vai tirar o rasgo da copa agora. Esse gente vai rasgar o do Enaldinho. Exatamente. Vamos esconder esse aqui. Vou botar aqui embaixo. E esse aqui, Lívia, posso te falar? Rasga à vontade. Pode rasgar. Segura aí embaixo. Isso. Ó. Amassa as folhas. Joga assim. Vamos rasgar mesmo. Puxa, força. Gente, nossa senhora. Olha como que já tá o chão dentro de casa. A hora que o Breno ver isso, ele vai ficar muito bravo. Olha a Lívia rasgando. Eu vou fingir que eu saia aqui do quarto. Vou ficar meio chocada. Ó. Três, dois, um. Meu bem do céu. O quê? Meu bem. Oi. Você não vai acreditar. O que a Lívia fez? O quê? Meu Deus. Ela tava aqui na sala? E o seu álbum? O que isso, Lívia? Tava aqui. O seu álbum. Não, Lívia. Por que você tá fazendo isso? Nossa, meu bem. A Lívia. Nossa, Deus. Ó o Ronaldinho, velho. Não, meu bem. E ele era o completo, tá? Mas não era não. Era. Era o seu álbum completo. Como era o álbum completo? É porque ela arrancou um tanto de figurinha. Tá, mas não era. Olha aqui. Ela arrancou as figurinhas. Eu acabei de ver. O que você fez as figurinhas? Não sei, meu bem. O que ela fez? Acho que ela amassou. Olívia, por que você fez isso? Nossa. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Rasgou tudo. O pôster, tudo. Mas por que você fez isso, Lili? Eu rasguei. Mas por que você rasgou? Oh, de verdade. Não, e era. Eu acho que era o completo. Porque não tinha outro aqui. O problema é que da última vez, que era o álbum da Copa, vocês até brincaram comigo. Só que tinha um álbum completo e um não completo. Dessa vez só tinha o completo, velho. Pois é. Sério mesmo. Dessa vez. Não, eu não tô brincando com você. Lívia, não continua rasgando. Ô, Lívia, não, chega. Me dá aqui. Deixa eu pegar aqui. Ô, meu Deus. Amor, às vezes dá pra gente colar. Tipo assim, se a gente colar às vezes, sabe? Pô, não tinha outro com o álbum, velho. Só tinha um. Se a gente fizer, sei lá, bem assim... Esse aqui não é o seu, não? Não, meu bem. Eu nem tenho ainda. Vocês devem estar me trollando. Meu bem, eu não tenho ainda. Não, não é possível. Vocês estão brincando comigo. Não foi eu. Vocês já brincaram com a amiga que tinha uma vez. Não, eu tava lá no quarto. Foi a Lívia. Ô, Lívia, fala que é trollagem, por favor. Não é trollagem. Foi sem querer, né, que você rasgou? Eu fiz um vídeo, eu tava completando o álbum certinho, amor. Eu sei, meu bem, mas... Nossa, eu fiz um vídeo, inclusive, fui lá com o Enaldo, bate-bapo aí, quase consegui lendária. Fiz um monte de coisa. Agora vocês vêm e rasgou algo desse jeito. Não, vocês não. Foi a Lívia. Eu não tenho nada a ver com isso. É trollagem. Pode falar. É trollagem. Não. Eu tava lá no quarto. Eu nem sei. Você tem certeza que você não tá com o meu álbum? Nossa. Você não tá com o meu álbum se eu guardar em algum lugar? Não, né, meu bem? Se eu tivesse, te falava. Olha aqui a capa. Ah, daí? Olha aí. Não, não quero nem olhar lá, então. Uai, amor. Ih, Lívia, o Dindo ficou triste. Ah, fiquei aí, né? Olha aqui. Não tem nem figurinha. Eu vou ter que comprar mais figurinha pra completar de novo. Ah, com certeza. Porque agora... Eu tava no vídeo, meu vídeo, eu tava completando ele. Vê agora. Ah, sério. Agora fica o que eu vou deixar a banha pra vocês. Ei. Mão. Ixi, ele ficou triste. Eu não tô entendendo. Eu falo mais alta. Gente, vai pegar o álbum dele. E falar que eu tava lá pra trollagem. E tirar o álbum dele verdadeiro. Entendi. Eu vou te falar, eu fiquei com dó. Vamos fazer isso mesmo? Vamos pegar o álbum dele de verdade e falar que é trollagem? Pega lá. Tá ali escondido, ó. Vai lá. Bate aí na porta. Meu bem. Eu comprei outro álbum. Pra você completar outro. Você comprou outro álbum? Obrigado, hein, Lívia. Pelo menos eu vou começar a abrir figurinha já pra colar, né? É. Lívia, o que a gente quer falar com o seu Dindo? 3, 2, 1 e... É trollagem! Esse é meu álbum de verdade? Sim. Quase que você pegou a gente, porque não tinha figurinha naquele. Pois é, isso que eu estranhei. Eu falei, cadê as figurinhas? Se tinha tirado a figurinha, era pra ter em algum lugar. E, inclusive, ó, quem que vai catar essa bagunça toda que foi feita aqui na sala? A Lívia! É você, Lívia, que vai catar? Ah, tá vendo? Acho que vai sobrar pra você, tá? Tô achando que vai sobrar pra mim. É, e pode começar já? Porque ninguém mandou me trollar fingindo que tava rasgando o meu álbum, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma